Salve família, MC GL, certo? Medri, favela, divulga, sales na gravação Forte abraço, filma E é tipo assim, ó Vida sofrida, cabeça erguida Sempre ligeiro com os comédicos traíra Peço perdão, ó minha rainha Sei que seus olhos não brilham, ó me vê nessa vida Só com 14, me envolvi no 12 E aos 16 puxei a linha da lojinha Sou revoltado, eu não posso negar Nunca gostei da escola, muito menos de estudar Sempre fui ganancioso, só pensava em lucrar Meu desejo fez minha mente, eu comecei a traficar E já não sou o mesmo menor Dá pra ver no semblante Ando de cara fechado e forgando bastante E cheguei na conclusão de como é bom essa vida de traficante E de meia tá dois escape, eu vou no rasante Na passeia 24, capa de esforçar a brisa do canque A proteção tá na cintura e tá ignorante Pente de 30, dá pitado, que é pra não falta traçante E na favela tá tudo tranquilo, nós organizador É o Tony Caltri mantendo equilíbrio Nós tá na chuva, então pode cair garoa Profissão perigo, que na mente mate ou morre Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz Vida sofrida, se Deus quiser, nunca mais Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz Vida sofrida, se Deus quiser, nunca mais Eu queria dar orgulho pra coroa Uma vida tranquila e uma goma boa Me perdoa, rainha Por tantas vezes que eu tive que chorar Embora o tempo voa Dessa eu não tô à toa Eles assam que eu tô de toa E os criticantes querem me criticar Foi sem outra opção Tive que virar bandido Eu sou profissão perigo E não é de se orgulhar Então queima outra vela Faça sua oração Me perdoa pelos meus pecados Sei que eu nunca fui um menino bom Envolvido no 5-7 Sei que é sigla de ladrão Com o vento batendo na cara Adrenalina dispara Eu não tô aqui do foguetão Eu não tô aqui do robozão Passei elas tamposadas Até me chamou de vida Então nós foi de santa Vem você e sua amiga Joguei duas na garupa Meu mano Sales, você nem acredita Joguei duas na garupa E o destino foi o Elipa É que os menores tem o dom É que os menores tem o dom Os moleque aqui das cria Só tá tocando foguetão É que os menores tem o dom É que os menores tem o dom Os moleque lá das ilhas Só tá tocando o robozão Só tá tocando o robozão Só tá tocando o robozão